Bom, agora vamos bater um papo aqui com o Marcelo Franskoviak, que faz parte da fiscalização aqui no município de Rolim de Moura. Ontem à noite ele participou da reunião no estádio Cassolão e debateram sobre o decreto que foi criado pelo governo, que criou aí, na verdade, vários impasses em vários municípios que não aceitaram essa decisão, mas que mesmo assim estão cumprindo com o decreto. Mas para debater ontem sobre esse assunto, o Marcelo e toda a equipe da administração, polícia militar, estiveram reunidos ali no estádio Cassolão. Marcelo, bom dia, boa tarde, seja bem-vindo à nossa programação. Boa tarde, Mário, boa tarde, telespectador aí da CIC TV. E ontem nós fizemos uma reunião, está aqui presente, o Arildo vai falar para vocês aqui um pouco, também esteve presente na reunião lá ontem. Nós fizemos uma reunião no espaço aberto, no estádio, com o número reduzido de empresários, mas com pessoas representando a caça empresarial, para nós esclarecermos um pouco sobre as ações da fiscalização quanto a esse novo decreto do Estado, ao qual retorna Rolim de Moura a fase 1. E, de forma alguma, nós estamos aqui para prejudicar o empresariado, mas nós temos que cuidar desse vírus que circula aí na nossa cidade. Então, nós temos que tomar medidas de prevenção. E algumas medidas, às vezes, acabam as pessoas ficando satisfeitas ou não, mas a gente procura trabalhar da melhor forma possível para que não traga um prejuízo econômico para a cidade, para o empresariado e também não deixe que esse vírus circule na nossa cidade e aumentando, assim, o número de pessoas infectadas com o vírus. Então, nós vamos fazer... a Secretaria de Saúde já tem um mapeamento dos bairros onde existe o maior número de pessoas infectadas. A Vigilância Sanitária, o Alíl vai poder falar mais, ele vai fazer o monitoramento dessas pessoas, a fiscalização em si. Então, nós vamos priorizar uma fiscalização para monitorar aí por região, fazer quase que uma fiscalização seletiva por bairro. E, voltando ao assunto da reunião de ontem, nós tratamos das atividades permissivas e aquelas que estão proibidas a funcionar e como nós vamos agir diante da população e dos empresariados. Então, assim, nós, em tese, vamos cumprir na índice o decreto, porque até porque o decreto foi uma decisão tomada a nível de Estado e essa decisão veio de uma decisão judicial, de um acordo judicial, onde o governador do Estado teve que promover essa publicação desse decreto e nós devemos cumprir. Nos cabe... o papel da fiscalização não é... enfim... não tem a faculdade, né? Tem o dever de fazer cumprir as normas. Então, se existem as normas, nós temos que cumpri-las. Então, mas com alguns esclarecimentos sobre essas atividades que a gente pode estar detalhando aqui, cada uma. Bom, Marcelo, a gente sabe que, assim, com esse decreto, o comércio, na verdade, foi o que sentiu mais. Porque vários comércios vão ter que fechar-se as portas, vamos dizer assim. Eu não sei o que foi isso, porque ontem eles também participaram dessa reunião. E o que ficou decidido quanto a esses comércios, ao comércio todo aqui no município de Rolim de Moura? O decreto 25.049, de 2020, do governo do Estado, ele trouxe aqui o anexo 1 das atividades permissivas e anexo 2 e 3 por fase. Então, nessa primeira fase, apenas os itens do anexo 1 estão permitidos a funcionar. Com alguns adentos, né, que nós ponderamos lá na reunião, tipo, vamos considerar aqui uma polêmica. Os produtos, as feiras, né? Então, nós entendemos que as feiras lá no anexo 1, na letra A, pode funcionar açougues, panificadoras, supermercados, lojas de produtos naturais. E também, ainda no anexo 1, ele diz que pode na letra P, produtos agropecuários e atividades agropecuárias. Então, nós entendemos, desde já, que as feiras poderão funcionar normalmente, porque está permitido. Então, nós não estamos aqui favorecendo uma classe empresarial, assim, atendendo o decreto. Se está no decreto, que tem muita informação, as feiras vão fechar? Não, não é porque não está a palavrinha feira, mas o produto, ele se enquadra em produtos naturais e produtos agropecuários. Não que nós estamos favorecendo a feira, mas sim pelo produto ao qual se comercializa. Porque o decreto trouxe não ramo empresarial e produtos permitidos à comercialização. Então, foi nesse sentido que nós orientamos a fiscalização a agir conforme o decreto. Não que nós estamos aqui, ó, vamos beneficiar os feirantes? De forma alguma. Até mesmo porque, lá na letra R do decreto diz, outras atividades variais com o sistema de retirada, drive-thru, tech-way ou delivery. Então, ele pode pegar e retirar ou fazer entrega. Na feira tem esse sistema. Lógico, está proibido o consumo no local. Tem a barraquinha de pastel, de lanche, enfim. Esse não está permitido porque o decreto já não está permitido. Já está proibindo. E também tem a situação das lanchonetes, bares, enfim. Esse está bem específico, então, proibido o funcionamento. Então, desde já, a gente já não sei o que está proibido. A gente vai agir, sim, e vai fiscalizar. Porém, uma situação específica é as feiras têm muitas questões das lojas de eletrodomésticos. Estão proibidas. E nós vamos fiscalizar a comercialização dos produtos de eletrodomésticos. Não estamos favorecendo. Porque as pessoas questionam, Marcelo, que... Ah, porque o prefeito alterou o decreto e deu permissão para os comércios voltarem a atender e tal daquela forma. Mas, lembrando que o decreto municipal com esse do Estado, ele, vamos dizer assim, ele não tem validade. O que prevalece é o do Estado. É assim, o decreto do Estado, o município, ele tem natureza suplementar, né? Ele só vai suprir a falta do que o Estado legislou. Então, se o Estado legislou sobre essa matéria, nós podemos elaborar um novo decreto, que o prefeito municipal pode elaborar um novo decreto, só para suprir a falta daquilo que não foi citado no decreto estadual. Então, a competência, neste momento, nessa matéria, é o governo do Estado. Então, aquilo que não está no decreto do Estado, o prefeito municipal pode editar o novo decreto. Vou dar um exemplo aqui, digamos, as igrejas, né, que é comum. As igrejas têm lá, não está no decreto do Estado, certo? É como autorizar. Mas o governo do Estado editou uma lei que permite as igrejas funcionar de acordo com o decreto municipal. Ou seja, então ele deixou para que o município regulasse a matéria. Então, o decreto municipal, ele está em vigor quanto aos 30% lá da igreja, e desde que obedecida uma pessoa a cada dois metros quadrados. Então, só reforçando esse assunto, Marcelo, que é um assunto também que gerou bastante preocupação, e nós até entramos em contato com alguns pastores sobre essa questão, e eles estavam esperando uma posição do prefeito quanto a isso. Por quê? A gente sabe que há uma lei que foi colocada às igrejas como essenciais durante a pandemia, mas que, segundo eles, iriam seguir o que o prefeito recomendasse. Então, para esclarecer mais uma vez, as igrejas, elas podem funcionar, mas respeitando as medidas de prevenção. Respeitando as medidas de prevenção e respeitando as normas do decreto municipal, que já foi editado anteriormente, que é o qual liberou o funcionamento das igrejas. Então, eles vão obedecer as regras daquilo decreto. Nessa matéria, o decreto municipal não está suspenso. Então, só fica suspenso o decreto municipal nas matérias em que entra em conflito com o decreto estadual. Aquelas normas que não conflitam, elas estão em vigor, certo? Então, o decreto municipal está suspenso nos itens ao qual está conflitante com o decreto estadual. Os demais artigos, perfeitamente, estão em vigor e em vigência até o dia 6 do decreto municipal. Esse decreto do governo é por 14 dias, né? Por 14 dias e o decreto do município está em vigor até dia 6. Então, a partir do dia 6, o município deverá editar um novo decreto. É sim, através da procuradoria jurídica, estará trazendo novas normas aí para o município. Agora, Marcelo, como é que vai ser, né? A gente sabe que vocês vão ter que apertar um pouco mais a fiscalização aqui no município, né? Porque a gente sabe que, por mais que é feito campanhas que é falado sobre o assunto todos os dias, ainda sempre há aquele ou aquela, ou às vezes, vamos dizer, até algum comércio que acaba descumprindo, né? Mas vocês estarão atentos a isso, né? Porque o município entrou na primeira fase, mas, segundo o prefeito, não concorda com isso. E para se manter realmente essa posição de que não concorda, a fiscalização terá que ser um pouco mais rígida, vamos dizer assim. Correto. Hoje, nós contamos aí com oito equipes de fiscalização, certo? Para, especificamente, para fiscalizar as ações do coronavírus e Covid-19. Então, até quem está à frente coordenando essas equipes, o Arildo, ele vai explanar sobre o assunto, ele está coordenando essas equipes. E elas estão trabalhando três turnos, manhã, tarde e noite, dividido em três turnos. Então, nós vamos intensificar, sim, a fiscalização. Não é o objetivo da fiscalização sair punindo o empresariado, até porque, como nós dissemos ontem na reunião, os empresários, nós sabemos da dificuldade de ser empresário hoje, não aqui em Rolim de Moura, mas a nível nacional, ter que suportar todos os prejuízos e manter o seu estabelecimento, contas a pagar. Então, não é a intenção da fiscalização sair aí punindo os empresários, até porque, com o retorno do município de Rolim de Moura para a fase 1, isso causou muitas dúvidas, não só no empresariado, mas até mesmo, é sincera dizer que até mesmo na fiscalização de como agir, porque muda tudo, você está no ritmo de trabalho e, de repente, você tem que mudar. Então, nós vamos orientar novamente aqueles empresários que, possivelmente, podem estar descumprindo o decreto, não é o objetivo sair aplicando a auto de infração, porém, aquelas situações mais específicas, que aí for fraganteada, assim, aí não tem como, tem que agir, porque é nossa obrigação, não tem o que fazer. Então, por isso que nós vamos trabalhar para cumprir o decreto do Estado, mas não, assim, de forma a penalizar o empresariado, de forma a fechar os estabelecimentos, mas sim orientá-los agora nesse primeiro momento, aí sim, no eventual descumprimento, se perdurar o descumprimento, aí nós vamos ir aos rigores da lei. Então, as atividades permissivas, se vocês analisarem bem, no decreto, o anexo 1, está muito amplo, né? Praticamente, as pessoas vão comentar, eu estive no centro de Rolim de Moura, está praticamente tudo aberto. É porque hoje, praticamente, todas as empresas que comercializam no centro de Rolim de Moura, atendem os requisitos do anexo 1 do decreto do Estado. Então, assim, nós devemos agir em cima do descumprimento, e sabemos que o maior índice de contaminação está nas atividades, não nas festas, né? Digamos assim, fazemos várias reuniões durante esses dias, e já conseguimos identificar que o vírus está circulando entre os jovens, que às vezes muitas festas, no final de semana, à noite, enfim, aí começam a participar de várias festas em casa, está proibido os bares e lanchonetes, que acabam se aglomerando nas casas. E aí é onde começa a levar o vírus para dentro de casa. Então, assim, não adianta a gente chegar, punir o empresariado, que ele está cumprindo. Aqui em Rolim de Moura, nós somos sinceros em dizer que a maioria dos empresários estão cumprindo as normas de vigilância sanitária. Um ou outro pode ocorrer o descumprimento. Há uma insatisfação muito grande, e a gente sabe disso, que é os empresários do ramo de academia e de lanchonete, porque eles tomaram todas as medidas que foram solicitadas, enfim, medidas de prevenção e cuidados e higienização dos estabelecimentos, mas veio o Estado agora com esse decreto e acabou. Até hoje de manhã mesmo, eu estava conversando, Marcelo, com um professor da Academia de Artes Marciais aqui, e aqui ele, segundo ele, investiu na preparação, fez até curso sobre a questão de prevenção, para que ele fosse adotado na academia dele e para os alunos dele, e agora veio o decreto governo e parou tudo. Ele falou assim, poxa, acabou para mim sendo prejuízo, ainda mais na situação que está, porque ele não vai poder manter-se as aulas dele, e fez o investimento, já estava difícil, agora complicou mais ainda. É, acabou investindo mais e... Mas, assim, eu acredito que o governo do Estado, quando editou esse decreto, que incluiu os municípios do interior, e eu acho que ele deveria ter feito um estudo, caso a caso, o município. Por exemplo, o município de Rolim de Moura tem 360, acho que talvez 370 pessoas, o último índice agora eu não tenho conhecimento. Mas, em tratamento, tem cento e poucos. Quer dizer, o número de curados é muito maior do que o número de infectados hoje no município de Rolim de Moura. Então, o governo do Estado, ele deveria ter levado em consideração a situação atual e não o número total de infectados. Temos que considerar também o número de pessoas curadas. Então, eu acredito, assim, que... Nós solicitamos aqui esses empresários, eles se acalmem agora, esse final de semana. Eu acredito aí que a Assembleia Legislativa do Estado, o prefeito já esteve em contato já com o presidente da Assembleia, e me parece que eles estão tendo reuniões para que se reveja no interior de Rondônia, para que volte a funcionar algumas outras atividades. Então, eu acredito que, no máximo, até segunda-feira, eles devem ter novidade sobre essas atividades específicas, que em tese não estaria trazendo tanto contaminação, porque eles estão tomando as medidas. Mas, por outro lado, olhando pela saúde, nós devemos considerar que o objetivo é diminuir a circulação de pessoas. De repente, se nós vedarmos um número de atividade, vai diminuir pessoas na rua. Diminuindo pessoas na rua, vai diminuir a circulação do vírus. Então, também não podemos criticar por toda a norma, o decreto, porque o objetivo principal é diminuir e fazer o isolamento social. Há vários questionamentos sobre o decreto, sobre aglomerações, sobre o trabalho da fiscalização. Bom, tem um Eugênio que está perguntando aqui, Marcelo, a respeito dessas pessoas, os andarilhos, que ficam em frente ao shopping ali, e se quando ele passou por ali, estavam naquele local. E por que não é feito algo em relação a eles? Então, o Eugênio está perguntando isso para vocês, sobre os andarilhos. Então, os andarilhos é uma questão social. Então, aí, eu não posso falar muito sobre a situação, porque é uma situação específica da assistência social. Então, a Secretaria de Assistência Social, ela tem que tomar as medidas adequadas ali para cuidar dessas pessoas. Então, é o papel da assistência social oferecer ali o maior cuidado para essas pessoas que estão nessas situações vulneráveis. O que nos cabe, nesse primeiro momento, quando nós passamos, sempre oferecemos ali uma máscara e tal, para evitar ali a contaminação ali, em meio de proteção, para que eles não peguem o vírus. um álcool em gel, isso, enquanto fiscalização, nós orientamos e disponibilizamos os equipamentos, os EPIs para esse pessoal. Mas, assim, enquanto a situação deles, em geral, daí não cabe a nós, porque não é a nossa função. A nossa área, vai dizer assim. Apesar de nós sabermos da situação de risco ao qual eles... Agora, tem o Mário Costa, está perguntando aqui a respeito, segundo ele, tem um bar, que é um bar simples, mas, né, ele falou, precisa ficar fechado? Ele está te perguntando se precisa ficar fechado. Por mais que seja um bar simples, simples, ele tem que também seguir as regras. Olha, infelizmente, assim, não é até... no comitê, né, na reunião com... não no comitê, que eu não faço parte do comitê de enfrentamento, mas eu sempre digo, o bar talvez não seria o maior índice de contaminação. Porém, o decreto é bem específico nessa situação. O bar, né, o bar tem que fechar, manter fechado, independente do tamanho do porte, pequeno, grande, bar, lanchonete, restaurantes têm que estar fechados. Restaurante, ele pode funcionar desde que coloque ali a mesa de atendimento, faça a retirada do local ali do MimeTex, da comida, do pedido ali, ou a entrega por delivery. Lanchonete da mesma forma. Agora, a bar é específica e tem que se manter fechado. A questão dos supermercados, dos mercados da cidade, isso já não cabe mais à fase de orientar, né, porque nós já estamos aí, digamos, saturados de informá-los que eles têm que cumprir. Apesar de eles estarem cumprindo, mas sempre há algum ponto ou outro há um descumprimento. Então, a fiscalização, ela vai atuar nesse ramo, obedecendo as normas de vigilância sanitária, e o decreto diz que ele tem que manter no máximo 40% da sua capacidade. Então, com a edição desse decreto, o governo do Estado e o Corpo de Bombeiros, eles possibilitam a reimpressão do certificado do Corpo de Bombeiros, o qual traz ali o quantitativo de pessoas, né, que podem estar circulando no mercado, supermercados, minimercados, e estabelecimentos comerciais em geral. Então, nós vamos atuar em cima daquela capacidade permitida ali. Se estiver descumprindo aí, nesse caso, esses segmentos aí, a atuação é direta, porque nós já fizemos um trabalho de conscientização diretamente com esse setor. Então, eles já têm o conhecimento, já conhecem o decreto, como funciona. Então, já é uma outra situação, diferente dos demais segmentos, porque ele tem que obedecer 40%. E o 40% não é 40% de toda a estrutura, é 40% da área comercial ali, a qual se destina para a comercialização. Então, ele tem que descartar ali estacionamento, área administrativa, e será computado também os colaboradores da empresa. Então, são pessoas que estão circulando. Independente, a capacidade é de 100 pessoas, então, você tem 20 colaboradores, você pode ter 80 clientes. Então, assim, não somente a capacidade de pessoas, mas também os estacionamentos. Então, serão regulados. Então, os estacionamentos, ele tem que reduzir em 50%. Então, a área de estacionamento, ele tem que destinar uma vaga, pula uma, assim, sucessivamente. Marcelo, há uma outra pergunta aqui, a respeito da Antônia perguntando. Os supermercados, ela, Gonçalves e o Central, na parte da tarde, eles deixam pessoas de 60 anos adentrar no mercado. O que dá para entender é que esse horário é um horário que é mais tranquilo, que foi determinado para as empresas um horário específico para atender essas pessoas. Eu creio que seja isso. Você poderia explicar melhor para a gente poder atender, e ela também? É, como eu disse, o decreto do município, ele vem de forma suplementar ao do Estado. Então, o Estado, ele estabeleceu o seguinte, que as pessoas do grupo de risco, as atividades permitidas, deverão estabelecer horário diferenciado. Só que não estabeleceu o horário. Então, nós vamos agir como? Como decreto municipal. O decreto do município, ele estipula o horário. Então, ele só poderá atender as pessoas do grupo de risco no horário estabelecido pelo decreto municipal. Vai atender as normas de segurança, ele deverá ter o horário diferenciado, e esse horário diferenciado, ele está estabelecido pelo decreto municipal. Então, aquele que for pego descumprindo as normas, também poderá ser passivo das penalidades ali, cabidas no Código de Obra e Postura e Vigilância Sanitária do município. Então, e essas penalidades, vale ressaltar que não é penalidade somente de multa. Então, hoje nós temos a previsão de suspensão do alvará de funcionamento dessa empresa, de 48 horas até uma semana. E persistindo o descumprimento das normas de vigilância, nós poderíamos caçar o alvará dele definitivamente. Aí, em hipótese alguma, poderá voltar a funcionar. Então, ele poderá ter uma penalidade muito maior do que a aplicação da multa, que é o fechamento do seu estabelecimento. Então, nós orientamos para que cumpram as obrigações esses estabelecimentos, atentes pelo decreto, mas sim, volto a afisar também que nós estamos fazendo todo esse trabalho pelos meios de comunicação, orientando para que a gente evite chegar a um ponto de ter que fechar a um estabelecimento comercial. Bom, Marcelo, para a gente encerrar aqui o bate-papo com você, você falou bem que quer acrescentar algo mais sobre as empresas aqui no município de Rundim, algumas empresas, aí você pode falar mais sobre esse assunto e aí a gente já vai para as considerações finais para a gente falar um pouquinho parido também. Mário, já nas considerações finais e agradecer pelo convite, porque é muito importante esse espaço para que a gente possa estar esclarecendo algumas dúvidas e levando aí o nosso ponto de vista da fiscalização para a sociedade em geral e dizer que nas atividades, tem várias atividades que é uma das dúvidas, tipo concessionária de veículos, essa está vedada o funcionamento, porém tem aquelas concessionárias de veículos que possuem autopeças, aí várias pessoas poderão nos criticar ou indicar, tal estabelecimento está aberto, só que ele tem que fazer o isolamento da área comercial dele, aonde a parte concessionária tem que fechar, ele pode funcionar porque a autopeça está permitida, então a manutenção do veículo está permitida. Então isso que a gente, eu queria trazer para vocês e também a questão tipo das lojas de eletrodomésticos, né, então ela está vedada a comercialização, tem que manter as portas fechadas, todos esses estabelecimentos comerciais, porém, volto a afisar que nós vamos atentar pelo cumprimento do decreto, então outras atividades varejistas com sistemas de retirada, né, drive-thru, ou takeaway, ou delivery, então eles poderão funcionar, ou seja, portas fechadas, mas desde que seja aquele atendimento, ó, vendeu via aplicativo, entrega ou retirada na porta, sem adentrar o estabelecimento comercial, então não é que nós estamos flexibilizando, mas sim aplicando o decreto conforme ele foi elaborado, então é assim, só para não criar aquela dúvida que poderia se estar levando em consideração que nós estaríamos beneficiando um segmento e favorecendo o outro, não, na verdade nós estamos cumprindo na íntegra o decreto, né, porque essas empresas, elas, ontem surgiu um questionamento, um cidadão lá, ele questionando que ele, com a pandemia agora, está tendo muitas, as escolas estão tendo aulas, né, por videoconferência, então, às vezes um computador dá um defeito, um celular, enfim, é um equipamento essencial para a atividade, aí, eu falei, olha, infelizmente você não vai poder abrir o teu estabelecimento, porém, se você for lá entregar e depois retirar, tranquilo, sem aglomeração, é um outro ponto que foi citado aí também é a questão das lotéricas, bancos, né, acabei não comentando, que é a situação que, com o decreto do Estado, o gerente local de cada agência é responsável de manter o distanciamento social de dois metros por pessoas, então, independente do horário, se a agência está aberta ou fechada, ele tem que manter alguém ali, né, para manter esse distanciamento social de dois metros por quadrado por pessoa, então, isso é uma responsabilidade, então, vai ser a autuação diretamente ao gerente, né, ele que vai ser responsabilizado, então, a atribuição dele. Então, era mais essa questão desses esclarecimentos, de repente, tipo, uma loja de confecção, né, como eu já disse no início, ela possui, é, aviamentos, armarinhos e tecidos, então, pelo princípio da boa-fé, e, né, a norma mais permissiva, acabamos por orientá-los a, desde que atendendo, atendendo as normas da vigilância, que funcionem normalmente, mas, especificamente, eletrodoméstico, posicionar, enfim, esses, é vedado, a não ser dessa forma de delivery, ou drive-thru. Marcelo, uma vez, obrigado pela sua participação aqui, pelos esclarecimentos, durante a nossa programação, tá, e a gente está de posta aberta, sem que quiser, novamente, trazer novidades, trazer esclarecimento para a população, a gente está aqui para poder, é, somar junto e passar, levar para o povo, e as informações. É, nós que agradecemos o espaço, né, porque é muito importante, é, esclarecer algumas dúvidas para a sociedade, e, nós estamos à disposição, ali na, na, na fiscalização, para continuar aí, é, esclarecendo essas dúvidas, os empresariados, é, surge, é, em contato com a presidente da, da associação comercial, também, digo que, nós somos parceiros, em estar, né, colaborando e contribuindo com essas, com esses esclarecimentos, os associados podem estar, entrando em contato com ela, que ela vai nos repassando as dúvidas, e a gente, mantém uma conversa, aí, para, para, de forma, a, controlar melhor esse vírus. E agora, é com o Arildo, tá bom, o Arildo, que vai falar um pouco, sobre o trabalho da vigilância sanitária, é, só lembrando, né, que nem, a gente saiu do início, que hoje, na verdade, não existe vigilância, é um grupo só, né, Arildo, boa tarde, né, e obrigado, né, pela sua presença aqui, mais uma vez. Boa tarde, é, eu que agradeço a oportunidade, mais uma vez, de estarmos aqui, para tentar esclarecer a população. Realmente, a gente criou um grupo agora, entre os fiscais tributários, os fiscais de agricultura, e da vigilância sanitária, então, a gente hoje, é um grupo só, é, com combate a pandemias. Também, agradecendo muito, nós estamos aí, com um grupo de 17 agentes comunitários de saúde, que participaram das barreiras sanitárias, que adentrou o nosso grupo, e hoje, é, deu essa musculatura, que a gente pode, é, atingir mais lugares, mais bairros, para tentar conter essa aglomeração, e tentar fazer, cumprir esse decreto. Arildo, a gente sabe, que hoje, há, né, vamos dizer, um número, de 300 e poucos, registros, né, mas, não quer dizer, que todo esse povo, esteja contaminado, há um número bom, também, de curados, mas, como que é feito, pela vigilância, por vocês, o monitoramento, sobre esses casos, né? Olha, na verdade, o monitoramento dos casos, de contaminação, era feito pelo, pelo sentinela, né? O sentinela, que fazia, esse monitoramento, a partir da hora, da, a partir da hora, que viesse o positivo. Porém, agora, na última reunião, nós, do comitê, que eu faço parte, a gente resolveu criar um grupo, específico, inclusive, daí, agora, sobre o comando, da vigilância sanitária, inclusive, um grupo, mais sigiloso, porque isso aí, é uma coisa, que é pessoal de cada um, onde a gente, está fazendo, o monitoramento, agora, intrínseco, é na pessoa mesmo, entendeu? A gente não está mais ligando, e, liga confirmando, mas a gente não liga mais, para saber se a pessoa está, a gente vai em loco, a gente vai visitar, Então, esse grupo, ele está visitando, caso a caso, por quê? Porque muitas pessoas, e eu acho isso, até uma falta de, de consciência, e uma falta de, de humanidade, muitas pessoas, que recebem, o, o, o resultado de positivo, estão aglomerando, estão saindo, e isso hoje, é um crime, é um crime, contra a saúde pública, de todos, então, a gente não vai permitir isso, se a pessoa quiser continuar, infelizmente, ela vai responder, um processo, agora, pelo MP, Aleluia, no caso, no caso, vocês, como fazem parte, da vigilância, estarão também, atuando, enfim, junto com a fiscalização, no município, quanto as restrições, né, aqui no município, e como que vai ser, feita essa abordagem, vai ser um pouco mais rígida, porque a gente sabe, que já, já está sendo feito isso, esse grupo de vocês, já estão na rua, monitorando, acompanhando, né, e as denúncias, há muita, há muita denúncia? Olha, quanto a fiscalização, nós, não vamos ser, é, rígidos, ao pé da letra, mas, nós temos que fazer, cumprir o decreto, então, isso aí, a gente não tem como fugir, senão, a gente prevarica, né, então, a gente vai ser, sim, rígido no sentido de fazer, cumprir o decreto, mas, não quer dizer que a gente vai chegar lá, já na primeira vez, vamos, vamos fechar, porque, né, porque, hoje, o empresário está cumprindo, e eu não acredito que, dessa vez, por esse chamado, que foi uma imposição do Estado, e da Justiça, ele vai deixar de cumprir. Quanto a, outra pergunta que você me fez? A respeito, a gente sabe que, na verdade, tipo assim, a questão das denúncias, né? Sim, chega, enquanto nós dois aqui, eu e o Marcelo, estamos aqui conversando com você, a gente, quando a gente abrir o celular aqui, nós vamos ter, inúmeras denúncias, inclusive, agora, nós temos, a gente vai, a gente começou, a gente teve uma reunião muito grande, entre todos os fiscais, para a gente, alinhar, o que vamos cobrar, desse decreto, de verdade, aprender com esse decreto, porque são vários decretos, ainda em vigência, Tem os municipais, que não deixaram de existir, e tem o estadual. Então, a gente tem muito, muitos aí, empresários agora, que estão descumprindo, nesse momento, entendeu? eu tenho denúncias aqui, por telefone, mas, a partir de agora, as equipes, já saem, com alinhamento, todas elas, e a gente vai fazer, cumprir o decreto, como o Marcelo, já explicou bem, como funciona esse decreto, nós não podemos, porque até, pelo, vamos dizer assim, deixar de cumprir, quem vai pagar, somos nós, diante da justiça. Outra coisa, Arildo, a gente sabe, que a população, nesse momento, essa participação dela, é importante para vocês. É importante, até porque, foi uma surpresa, o decreto estadual, foi, mas um pouco, um pouco, a grande parcela, também, é a sociedade, que começou a relaxar, a sociedade, não levou a sério, tanto é, que se você pegar, o mês de junho, foi a nossa, a nossa explosão de casos, nós saímos, até o começo, do mês de junho, a gente estava, em torno de 80, 90 casos, findando o mês de junho, nós estamos com 385, então, assim, foi, talvez, um descuido, ou a população, realmente, porque a gente estressa, quatro meses, você ficar, com deslensamento social, ficando em casa, muitas vezes, realmente, as festinhas de final de semana, aconteceria, quando acontece, aconteceria e acontece, né? Então, eu acredito, que foi um pouco, esse estresse, e isso elevou, então, a gente não pode, a gente não pode, se dar, esse luxo, por enquanto, então, o que eu peço para a população, realmente, é conscientização, se conscientize, que é sério, nós não temos unidade de UTI+, nós não temos em Cacoal, nós não temos em Porto Velho, nós temos cinco pessoas, hoje, segundo a secretária, duas internadas em Cacoal, gravemente, e outras três estão, aqui, em Rolim, esperando vaga, então, a gente, a gente, vocês tem, a população tem que se conscientizar, que nós não temos mais para onde enviar essas pessoas, infelizmente, se a gente enviar para Cacoal, que é a nossa referência, vai ficar numa maca esperando, e se não chegar, pode acontecer de falecer, como já aconteceu em outros lugares, na própria maca, por isso que a gente pede conscientização, conscientização sempre. As barreiras sanitárias no município, continuam? Não, as barreiras foram desmobilizadas, já fazem duas semanas, duas semanas, por quê? As barreiras, no começo, ela teve, sim, sua importância, ela teve, uma enorme importância, a gente conter, o número de casos, por quê? As barreiras, a gente monitorava, as pessoas que vinham de fora, na época endêmica, de regiões endêmicas, São Paulo, Amazonas, Curitiba, e a gente conseguia rastrear, as pessoas que tinham, contato com essas pessoas, porém, com os casos aumentando, hoje, a gente resolveu desmobilizar, e trazer essas pessoas, que estavam lá, para dentro da fiscalização, por quê? Hoje, a transmissão é comunitária, é todos os bairros, que estão transmitindo, a gente não consegue mais rastrear, se eu me contaminei no banco, se eu me contaminei no supermercado, se eu me contaminei na lanchonete, então, a gente não tem mais como, então, a gente trouxe essas pessoas, para quê? Para dar uma força, na fiscalização, e a gente vai dar ênfase agora, que é a maior, pelos estudos, dos gráficos, de Rolim, é os sinais de semana, é as festas, a gente vai dar uma ênfase nisso, porque, infelizmente, está acontecendo ainda, muitas festas, nas casas, muitas aglomerações, as pessoas não estão respeitando, e é o que está, dando a incidência, a gente, a maior incidência hoje, de contaminação, são de 15 a 29 anos, 15 a 35 anos, então, são realmente, os jovens, que não conseguem, ficar muito, nesse distanciamento social, e ainda fazem essas festas, então, é isso que a gente agora, vai dar uma ênfase maior, na fiscalização, e por bairros, porque a gente tem uma divisão, inclusive, nós estamos aqui, na cidade de Alta, é o bairro, que tem mais contaminação, no município, e subsequente outros, então, por isso que a gente, mais uma vez, eu peço, para a população, se conscientize, que a gente passa isso, e sai mais forte à frente, porque se a gente, não se conscientizar, e os números, começarem a aumentar, nós podemos sofrer, um lockdown, muito mais pesado, do que está vendo isso aqui, aí realmente, é, fechar avenidas, e fechar tudo, e isso a gente não quer, como sempre falei, em todas as entrevistas, o que eu não quero, para o município nosso, é esse fechamento total, isso aí, vai ser uma coisa, muito ruim para nós, profissionais, e também, para a população. Arildo, é, essa questão das pessoas, ter um pouco mais de consciência, isso é um assunto, que é falado, todos os dias praticamente, só que mesmo assim, pelo que você falou, pelo número, pelo alto índice, de pessoas contaminadas, devido a essas festas, o povo, infelizmente, não leva muito a sério. É, como eu disse, é, o pessoal está um pouco estressado, eu sei que é, mas isso é uma coisa, uma pandemia mundial, não é do Brasil, não é de Rolim de Moura, não é do Estado, é uma pandemia mundial, infelizmente, enquanto a gente não tiver, uma vacina, ou então um remédio, que realmente, pare esse alto grau, de contaminação, porque é muito rápido, o coronavírus, é a contaminação, nós vamos ter que, sim, nos, é, é, policiar, e, não, é, respeitar as regras de licenciamento, porque, infelizmente, é isso que está acontecendo, é a falta de respeito, a gente está tentando fazer, conscientização, conscientização sempre, mas tem muita gente, uma grande, uma parcela, até grande da população, que não respeita, a gente viu, os finais de semana aí, é, você chega até a sexta-feira, até mais tranquilo, mas chega no final de semana, você, você pega, é, casos absurdos, é, 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 gente que, não se aglomera aqui, vai num, num pátio de um posto, liga o som, daqui a quando você vê lá, tem 10, 12, sem máscara, sem nada, consumindo, então, pô, quer consumir na sua casa, tranquilo, é, você faz a coisa correta, mas, dessa forma, vamos segurar um pouco, a gente tem a esperança, que nos próximos meses, a gente vai ter aí, algum remédio, que, que a gente vai tentar voltar para um novo normal, mas, o coronavírus não vai embora, então, a gente vai ter que conseguir, vai ter que aprender a viver com ele, pelo menos, por um tempo, ou, sei lá, se, se a gente vai conseguir eliminar um dia, esse vírus, né, então, a gente tem que se conscientizar mesmo. Aí, uma pergunta que o pessoal está fazendo aqui, sobre as pistas de caminhada, nós temos duas aqui no município, foi-se interditado, depois houve aí, né, uma permissão, vamos dizer, entre aspas, desde que a pessoa se mantivesse, dentro das medidas de prevenção, mas, agora, está novamente, né, vamos dizer assim, bloqueada, não está permitida. Não é permitida, não quer dizer que não é permitida a caminhada, as pistas, ou áreas de lazer, que seria a pista de caminhada aqui da Cidade Alta, a pista de caminhada, que na verdade é um kart, que também é de caminhada, lá no cartódromo, elas estão proibidas de ser utilizadas. A caminhada pode ser feita em vias públicas, respeitando o distanciamento social. A pessoa pode caminhar na São Paulo, na Jamari, no jeito que tivá, que caminhava bastante, respeitando o distanciamento. Então, não está proibida a caminhada, e sim, as áreas de lazer. As áreas de lazer, infelizmente, estão bloqueadas pelo decreto estadual. Uma outra pergunta aqui, é da Érica Venturoso, a respeito das academias. Ela falou, e o decreto federal, que coloca as academias como atividade essencial, não será considerado? Olha, sinceramente, eu vou ser sincero, não conheço o decreto federal, que coloca a academia como atividade essencial, mas nós vamos ter que respeitar o estadual. O estadual aqui, sim. E ela não colocou a academia como atividade essencial. A academia, infelizmente, a gente não achou nenhuma forma dela funcionar. Não existe. Então, infelizmente, eu sei que pessoas investiram, eu conversei com donos de academia, investiram bastante no distanciamento, bastante na proteção, mas o decreto não lhes permitiu a abertura. Então, a gente fica consternado, porém, nós temos que cumprir o decreto. Então, academias, artes marciais, estão, nesse momento, proibidos de funcionar. Bom, Arildo, eu quero mais ou menos agradecer a você pela presença aqui, por trazer essas informações para quem está em casa, para a gente também, e mais uma vez eu digo, as portas estão abertas, está aberta para que vocês possam sempre estar por aqui, para levar essa informação para a população, porque é importante manter a população informada, que evita de certos comentários que vocês, mais do que nunca, são acostumados a ouvir, porque estão na linha de frente ali, e levando essas informações para o esclarecimento, a população fica conhecendo o que está acontecendo, e vocês podem trabalhar um pouco mais tranquilo. Eu que agradeço a oportunidade da gente esclarecer, mas eu sei que sobra ainda muitas dúvidas, e a gente está de portas abertas lá, inclusive a gente tem um telefone na Vigilância Sanitária, que até uma hora, depois é claro que a gente está em movimentação mais externa, mas até uma hora, 3442-1073, se tiver dúvidas, pode deixar lá, que a gente, retornando ao prédio, a gente vai responder, a gente devolve o feedback, tranquilo, sem problema nenhum, e agradecer a oportunidade aqui sim, se o empresário, a população que tiver dúvida, pode nos procurar, a gente está justamente para servi-los, a gente não está se negando a isso, e no que a gente consegue interpretar, do decreto, ou dos decretos, nós vamos explicar à população, sem problema nenhum. Show, bacana, tá, então, bate-papo agora com o Arildo, esclarecendo mais sobre a vigilância, sobre o trabalho deles aqui no município, a gente, mais ou menos, agradece a Secretaria de Saúde, agradece a vigilância, o Marcelo também, que esteve aqui, que faz parte da fiscalização, lembrando que hoje, na verdade, não há um grupo específico, uma secretaria específica, estão todos juntos, aí trabalhando no combate do coronavírus, aqui no município de Rolim de Moro, então, mais uma vez, muito obrigado a vocês aí, por estarem aqui participando com a gente.